Mas morri Ó Minha jogada Minha jogada vai sair Minha jogada vai sair Meu Deus Se você quiser, meu Deus Minha jogada, seu Deus É meu amor É meu amor É meu amor É minha jogada Minha jogada Minha jogada Minha jogada Minha jogada Minha lancada vai cair no mar Vou trabalhar que eu venho querer Para que eu venho vou conseguir Vou trabalhar que eu venho querer Vou trabalhar que eu venho quer Eu venho como muito considę ciência Mas ele vai語irとか Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Se lhe derrubou, se lhe derrubou, se lhe derrubou